E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini e isso aqui é mais um vídeo do canal. E hoje, rapaziada, é um vídeo que eu queria fazer faz muito tempo. Na verdade, não é nem um vídeo que eu queria fazer faz muito tempo. Eu queria ter um dia, assim, faz muito tempo com a minha família, que é um acampamento entre família, mano. Entre eu e minha irmã, os pais do Léo, todo mundo que tá aqui hoje. Eu queria muito tempo ter feito isso, tá ligado? É um negócio, um momento único, um momento entre a gente, um momento que a gente vai poder se divertir, poder contar a história, poder acender fogueira, poder fazer um monte de coisa. E, tipo, sair da rotina da cidade grande, que é trabalho, 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 carro, trânsito, ar-condicionado e tudo mais. E aqui não tem nada disso, aqui é no meio do mato. Como vocês podem ver, a gente tá no sítio do Caçador de Lenda, que é a represinha que tem peixe. Mano, tem muito mato, muita coisa pra gente fazer aqui. A gente pode pescar, a gente pode fazer muita coisa. E eu tô muito feliz com isso, porque esse momento aqui vai ser único. Então, por isso que eu tô gravando, pra deixar registrado. Então, se você gosta de vídeo de acampamento, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui. E é isso, rapaziada, vamos se divertir. Né, Nãe, Júlio? Tá gostando do dia hoje? Muito. A gente tá iniciando nosso acampamento hoje. A gente tem que fazer o que ainda hoje? Armar as barracas? Sim, é... O que dá pra gente fazer hoje? Dá pra pescar? Pescar, a gente é fogueira... O que mais? Parece que você tá mais desanimada. Não. Não? Ah, eu tô com fome. Mas você sempre tá com fome? É que eu tô com fome, eu fico desanimada. Ixi, Maria, tudo mulher assim, né? Não sei. Dá pra gente pescar hoje, né? Dá. Dá pra gente fazer um monte de coisa. Aham. Então, rapaziada, é isso, mano. É um negócio bem legal de a gente fazer, tipo, acampar. Se você puder, se você tiver a oportunidade de acampar, acampes. A gente tem que armar a nossa barraca ainda, que armar a barraca não é nada fácil. Mas vamos se divertir, vamos comer, vamos fazer o que tem que fazer pra depois a gente armar a barraca e... E se divertir. E o quê? Mas só pensa em comer e dormir? Aham. Vamos dormir? Vamos dormir naquela barraquinha lá, né? Não. Imagina a gente ver nós dormindo lá no chalé? Ah, é muito bagunçado. Mas a gente podia organizar um dia pra poder dormir aqui, né? Pintar, colocar aquele ano, colocar o vidro com o sapo. Ah, porque tá bem abandonado aí. A gente usa essa casinha aqui pra poder guardar as bagunças, mas ela tá tudo com o teto furado. Então se a gente dormir aqui ia chover... É. E também eu lembro que um dia a mãe falou que antigamente, bem antigamente, a gente dormia dentro dessa casinha. A gente dormia. Eu era criança ainda, lembra? Lembra? Não. Você não lembra, né? Não. Você não é nem nascido? Não lembro. Mas a gente dormia aqui, eu, meu pai e minha mãe. Nossa, aí tem uma lagartixa ali. Vambora então, vamos ver quem tá no acampamento. Vamo. Então como vocês podem ver, a gente tá no sítio do caçador de lenda, acampando. Primeiro acampamento depois do sítio do caçador de lenda, acho que é, né? É. Faz tempo que a gente não acampa, que a gente acampava quando era na época das corridas, né? Aham, sim. É verdade. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Ó quem tá aqui no acampamento, aí Felipe. De boa? Cegado? Oi, oi Rafa. Tudo bem? Oi Milena. Oi. Oi Letícia. Até o coelhinho veio hoje. Oi mãe. Bença, tudo bem? Oi Nina. Oi. Vixi, hoje tá tomando e não vou falar pro Léo, hein? Não, não falaram não. Não. E você também? Hoje é dia, né mãe? Eu sou só pode. Como vai ser o acampamento? Isso é legal? A gente tem que armar as barracas ainda, mas vai ser ótimo. Tá bom então, tá bom. Tá sendo divertido, só o começo, né? É verdade, é verdade. Como é que tá o churrasco? Aquele tamassando uma curimba recheada. Uma curimba especialmente do Tibagia. Mas o povo que tá assistindo nem sabe que é curimba, tio. Ah, mas isso aí é um peço. Mostra ali pra mim. É um peço especial aqui, ó. E quem pegou foi seu pai que pegou. Ah, coitado. Com trinta, alguém. Com trigo de bote lá. Com trigo de bote. Com trigo de bote. Com trinta reais. Na isca. Na isca do mercado. Isso aqui é uma curinha embaçada com ingrediente. Aceitona, tudo certinho. Nossa, hoje o dia vai ser gostoso. Peço receado aqui, ó. Deixa eu ver então, ó. Hoje o dia tá pego o tamanho de peixe. Aqui é tudo assim, meu. No meio do mato mesmo. Negócio mais simples, mas bem gostoso. E aí, Alex? Só, eu só sei que eu tô ajudando, hein, Renan? Tá ajudando? É, hoje o dia vai tá só com comida boa. Só com comida boa? Só com comida boa. Então tá bom, então. Nossa, um peixe bom, esse peixe doido. Então, vamos aproveitar esse dia. Vamos se divertir. Não vamos gravar tudo, é lógico. Mas vocês vão ver. Vou fazer um videoclip, vai ficar bem legal. We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Oh, 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 oh Mister, yes That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Bom, pessoal, já montamos todas as barracas aqui Montamos todo o acampamento E, mano, foi muito divertido Acabei não gravando isso pra vocês Porque a gente começou a montar A Ana Júlia começou a me ajudar E, tipo, o tempo passou muito rápido Que a gente nem viu E acabou nem gravando nada Mas tá aqui, mano Tá tudo montadinho A gente montou aquela barraca ali Que vai dormir a Ana Júlia, provavelmente Que é o que eu quero fazer hoje Hoje, acampar com a minha irmã E eu acabei descobrindo, rapaziada Que minha mãe tem uma barraca gigante Minha mãe e meus pais Que eles são donos dessa barraca Que é uma barraca gigante Ana Júlia, você sabia dessa barraca? Não, não sabia Não sabia, né? Ah, não sabia Eu já tive até uma ideia pra essa barraca aí Ah, fala Tem duas portas, ó Duas portas? Não, aqui parece que é janela Mas não é a porta Mostra lá pra mim Ó, aqui é uma porta Aham E abre uma porta Como é? Aham E tem, tipo, a porta dos fundos É, ó Nossa, que legal Nossa, Ana Júlia Dá pra ver do lado e do outro É, daí, ó Você pode abrir também, ó Porta Então dá uma ideia Dá uma ideia aqui pro pessoal Pro inscrito Dá uma ideia aqui Qual que é a ideia que a gente teve? De acampar Acampar onde? Aqui Não, calma A ideia é da barraca gigante Ah, sim Lá na casa, né? Ah, sim, é É E a gente vai pegar essa barraca, eu acho, né? Aham E a gente vai Tipo, tentar acampar lá no quintal de casa? Isso, então tá bom Então se você gostou da ideia, mãe Já deixa aqui nos comentários Que a gente vai armar essa barraca gigante Lá no quintal da nossa casa Que... Mano, eu não sabia Eu não sabia que tinha essa barraca grande Vamos entrar, vamos entrar Abre, Ana Júlia Tá bom Vou abrir e cadê a porta? Você que mostrou onde está a porta? É o zíper Olha, a gente abre Aham É muito grande Olha o tamanho disso Olha o tamanho dessa barraca, mano Tem um colchãozinho Que não dá pra ver Mas é um colchãozinho Que era bem fininho Pra barraca mesmo Sério? Aham Tipo, embaixo? É, daí ó Tem um colchãozinho E daí colocaram uma cobertinha Nossa, que legal Eu gostei muito, mano Tipo, eu tô querendo muito acampar Com essa barraca Lá no quintal de casa Eu quero muito Qual casa? Só se os inscritos der muito o quê? E comentar Então comenta aí Que Ana Júlia Oi Vamos, vamos jantar? Vamos, tô com fome Então vamos Então, rapazada, a gente vai jantar agora Vou fazer alguma coisa Então, rapazada, vamos jantar que eu tô com fome Vamos, vamos, Ana Júlia Tá, vamos Fecha aí, tá? Pra não entrar bicho Isso, não entra pernelongo Isso, não entra pernelongo E entrar aranha também Vamos lá jantar então É bom que entra vento quando é assim É, é muito boa É, mas a pequena, tipo, todo mundo já conhece Que é o tamanho dessa barra comparada à outra Olha isso Verdade Verdade, né? Tá indo, tá indo Tá bom, bastante carne? Bastante E aí, Alex, se divertindo ou não? Me divertindo um monte, Renan Ó, já teve um monte de carne Agora eu colocou mais carne ainda Mais carne, mano Tem muita comida aqui ainda E eu, Alex, eu fiquei sabendo ainda Fiquei sabendo que essa é o primeiro acampamento seu É Eu e da Janaína, da Letícia Nunca ninguém acampou na vida Nunca ninguém acampou? É, legal, né? Não, é gostoso Eu gosto de acampar Nossa, eu vou me divertir um monte aqui Tem bastante coisa pra fazer Ô, pai Parece criança, nós, né? Parece A criança mais velha, né? Oi, Renan, sabe o que eu gostei, Renan? Ah O barulho, Renan Olha que legal Verdade, faz barulho de cachoeira, né? Eu nunca vi na minha vida isso aqui, mano É tipo assim Já tinha visto, né? Porque eu tinha vindo aqui Mas imagina Fazer um churrasco Com barulho da cachoeira Pra dormir é um sonífero, né? É muito bom É bom, é bom Caramba, mano É legal É legal Ô, pai Faz tempo que a gente acampa, né? Faz tempo, hein? Desde as épocas do motocross Ai, queimou dedo Tava com saudade já, hein? Nossa, tava com saudade também, pai Eu tava juntando os negócios pro navão Acho que vamos pra corrida agora Nossa, meu pai De vez em quando eu tô viajando, sabia? Quando eu tô tipo viajando nas estradas Eu fico imaginando assim Também pra corrida, hein? Porque a gente fazia muito isso antes, né? Fazia Nossa, tem saudade, hein? É de poder nas corridas Porque a gente tem a van Pra colocar tipo a moto dentro e tudo mais E sair acampar nas corridas E correr Mas um dia a gente vai voltar, pai Deus quiser, ó Um dia a gente vai voltar Deus quiser, vamos Vamos trocar de moto? Vamos Eu quero trocar de moto Pegar uma moto mais nova Vamos trocar, ó Sabe que você gasta muito? Ah, nada que uns... Dez mil no... Seis mil no... Ah, não, não É, eu achei que era uns dez mil pra trocar de moto Ah, mas vai mudar pra uma dois mil e dezoito Não, eu quero uma nova Tá, bem nova Pra poder competir mesmo Aí vai grana, hein? Então vai, então vamos trocar de moto Porque, mano, eu quero muito trocar de moto Minha moto, tipo, ela é boa, tá ligado? Só que... Pra voltar pras corridas, eu tenho que trocar Eu tenho que pegar uma mais nova Mas aí mostra o quanto vídeo Vamos curtir o churrasco igual copamento Eu quero, eu quero, Alex Nossa Renan, tem linguiça, tem carne Nossa, tem muita comida Tá muito delícia Obrigado, viu? É dez por cento, você cobra também ou não? Eu tô cobrando onze Onze? É bom aí agora Porque é no meio do mato, né? O deslocamento e tal Mentira, eu vou fazer nove pra você Tá bom, tá bom, tá bom Desconto tá bom Bem, Alex, tá bom Irmã Vamos pro jantar pra poder contar a história de terror Depois na barraca Você quer contar a história comigo? Eu já tenho pra ler Depois a gente vai montar aqui Vai contar a história de terror Vai sério? Tá bom, então eu quero Eu quero contar um, hein? Tá bom, não tenho medo Tá Ô mãe, ficou bonita a mesa, hein? Oi, filho Ficou bonita a mesa, hein? Quem que fez? Eu e o tia Ed A tia Ed, né? O pai ajudou alguma coisa? Não, o pai ajudou na carne, né? A Nina ajudou alguma coisa? Pode falar Só tá comendo A Nina comenta A visita Tá bom O Alex é o garçom Eu sirvo todo mundo Tem que fazer alguma coisa, né, Renan? Não, tem que fazer alguma coisa Irmã, a mesa tá muito bonito mesmo Tá, tipo, bastante coisa Desde fruta, comida, força Fruta Toda vez que eu venho na sua casa E nessa mezzona, mano Nossa, é verdade Tem bastante comida aqui em casa, né? Aqui em casa Quem vem pensa que eu tô morando aqui Não, mas toda vez É verdade Tem muita comida Mano, tem bastante coisa Bolo, fruta Mas agora eu vou jantar Tá caro quentinho, ó Ih, o garacomzinho, Filipe, ó Só comer, Filipe Filipe, Filipe Tá lá, na direita Com inveja Nossa, a colinha, mãe Você não gosta, gente? Gostou, Filipe? Gostei Gostou? Ô, mãe, pega a banana pra mim? Pego Por favor, tô com saudade Pra fazer alguma coisa Que eu não faço faz tempo Obrigado Não sei, eu sei, mano Mas eu gosto de comer Banana com comida Não sei se vocês gostam de comer também isso Mas é uma coisa diferente Acho que pra mim é normal Mas acho que pra outras pessoas Pode ser que seja diferente Eu gosto Depois de ter jantado, né, Ana Júlia? Vamos acender a fogueira? Vamos Então vai Ô, Alex Isso vai ajudar a acender a churrasqueira? Eu vou Vai fazer um fogo bom, mano Então vai, então Joga, então Cadê o fósforo? Ah, tá aqui, tá aqui a minha mão Ai, meu Deus Isso aí Vai, vai, Alex Ó, Renan Eu sou bom pra pôr fogo Então vai Renan, você duvida pôr fogo isso aqui? Não, não, vai de longe Mais de longe Vai de longe Ai, já foi Ixi Eu vou fazer de novo Vai de novo, vai de novo Não deu certo Tem que fazer Já evaporou, já Pega desse fogo Vai, vai Já evaporou Cadê, pai? Gasolina Pega o foguinho Ah, é verdade Não, não, vai ter que colocar mais, pai É Ele tem muita experiência Vixi, ô, Alex tá ruim de fogo, hein O mais difícil Ah, não é melhor não Não, ele evaporou já, pai É Calma aí, ajuste técnico e já não volto Fala, Alex, cuida, mais de longe, mais de longe, mais de longe e aí ó parabéns eu vou fazer um churrasco na fogueira a fogueira vai ficar muito bom vai ficar bom gostou da fogueira gostou então vamos fazer agora sabe que a gente está indo quase dormir né vamos lá contar história de terror a gente conta umas duas vai apagar tem que penetrar na história de comida tem que penetrar na madeira o calor né então vamos contar só de terror e depois a gente dorme e amanhã a gente amanhã pensa no índice de julho em que ninguém tá muito barato bom então agora rapaziada é dormir na vida do meu lado com medo aqui vem cá vem cá tá com sono irmã eu não quero contar história de terror não porque eu tô sem ideia de história não sei mas tipo conta uma só não sei você tá falando daquela menina lá que você contar tá com medo de contar então vou contar um então tá bom era uma vez um porquinho da índia era uma vez uma branca de neve era uma vez uma barraca no meio do mato no meio do mar enquanto a gente estava na barraca no meio do céu não é não eu não vou contar não só de ter outra vou dormir então o rapaziada do vídeo de hoje é o acampamento que a gente está passando aqui a gente divertiu bastante a loja que a gente não gravou tudo né não teve como gravar tudo a gente deu muita risada na julia se divertiu contando história você nem uma fogueira conversar um monte de coisa tipo nada a ver assim que a gente não conversaria no dia no dia a dia normal na cidade então está hoje no vídeo do caçador de lenda que botando esse momento não entra a gente entre eu e minha irmã minha família que é muito gostoso e se você puder fazer momentos assim que eu só falo com sua família não faça porque você não vai se arrepender então boa noite para todo mundo para vocês vai passar rapidinho aí mas para nós vai passar é o corte o corte no vídeo é rápido que é devagar é então para você ser bem rápido mas nós vamos passar a noite aqui então para até amanhã dorme com deus e beijo beijo irmão te amo também te amo irmão 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 acorda acorda irmão acorda pode preguiça acorda você tá gravando já? é para terminar o vídeo você acordou mais tempo? aham que sono na julho do céu essa curva vai com o tempo? ah uns 30 minutos você até trocou de roupa? já nossa que gostoso na julha dormi um monte que bom é quase meio dia gostou a gente ter dormido aqui? muito muito legal nossa senhora passando na julha dormi parecendo um anjo não, parte da madeira, cadê a madeira? ué? igual um anjo? ah eu sei, mas eu sei lá tá doido eu gostei muito de ter acampado com a minha família hoje foi muito gostoso vamos dar uma saída para ver como ficou o campamento de dia né? tinha muita barraca dormiu quem aqui? dormiu eu, você, a mãe, o pai, um monte de gente tinha bastante barraca tinha essa barraca gigante aqui, essa barra pequena, essa outra e essa outra que o Alex montou no acampamento tem até de tudo, até o tio tá... vai andar de moto tio? nossa bonita essa moto hein? benção? bom? bom? beleza? e aí Alex? bom dia, bom? e a moto tio, boa ou não? você vai andar que a vazar que é boa né? você vai andar, você vai ver que o espetáculo moto, não tem nada a ver com 250 pegou a 450 agora né? nossa bonita hein tio, um dia eu ainda troco de moto, mas deixa eu acordar, deixa eu pensar um pouquinho que eu tô... nossa senhora, acabei de acordar agora então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do acampamento aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais um dia com minha família, mais um dia diferente um pouco, sai um pouco da rotina lá da cidade não sei o que, mas eu vou acordar, vou tomar um café e tomar o dente, e aí mano, valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!